Música Maneida retanta o sema desconhecido e a município um balcão Caso o tentativo ao mexido acontece segunda semana, mais ou menos, o estuco-sano local, horas timor-leste, onde resulta vítima inicial LMI retanta e oin. Dada, vítima hala o tratamento e o hospital referência bocão. O seu acontecimento, polícia se dá que identifique o suspeito, tamba caso, acontece e tempo calão. Acontece asalto malo, está integrado física grave e a área tirilola para o cao. A vítima hala inicial R.M.D.C. Hora de drago entre na rua e o hospital. Suspeito será a polícia de investigação criminal do município de Baucau, se busca toda a rua, onde identifica causas saídas que acontecem. Suspeito será a hora de drago da polícia do município de Baucau, se busca toda a rua. Tirlei Arma Branca, número 5, Barra Rinrua, Sanu Singhetu, Bando Ema, Caerza Sangroat, Hodiha Kanek, Nohalakon, Emane Vida. Na polão sever, Justino Nano, Zemen.